Toque de primeira pro Ademilson Jefferson, olha o Ganso, insiste o São Paulo, ainda o Ganso, por toda habilidade que ele tem, escapou bonito, topou pro gol, toca na trave, que jogada do Ganso e a bola não entrou, seria um gol, fantástico você tá vivendo hein, vamos dar uma olhada, o Ganso vai, vai conduzindo, vai levando, olha o que ele faz com o Júlio César, olha a bola do Ganso. Obrigado.